derrota não é uma opção, granada de fumaça, granada de fumaça, fogo no buraco, fogo no buraco, cuidado com o flash, retomem a bomba olha mais maravilha, guarda no mágico, ojo figuring em combar é contra a bomba e as armas de drogas sebagai o nerves as armas de awoke o сожалению, só pegando a bomba E aí, comeu o som, puxou o som aí. Idiota que não atira, cara. Caralho man, a DG tá... Estou dando ar, fala falo sem MNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcond Miguel Messias nnmese x do malandra que eu tenho НикvenCON los cab Jefferson sabe que countedna applaud bathtub große es monstrasio e": a gente esta stolpou de gente? Fala pauza em en esa Rincona luna pra marcar a garrafa da bordo Fala malandro Mortar o cas eso pero nieto Fala um cagbas, demons punching lo mares x du że trolei trolei deixou o cara morrer que pariu caralho acertei o tiro ainda você viu cara cara nem eu nem sei como é que acertei o tiro nele cara moral mesmo é impossível cara que eu sou tão sei lá tá bom tem som aqui velho e aí a casa 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 só vai play tela ele é ou não velho é que nem tempo esse jogo não meu deus cara atira atira cara atira porra mano mano que medo é isso jesus ele tá dando volta no mapa me tem cor porra ele tá shift por que meu deus tem um pulo tem um porra a bola mais um mais um bala vencemos vai ser ó muita coisa ó tudo ó tudo ó e aí 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 Deixei todo mundo fudido já de vida, cara. É só ganhar. Tá os dois lá pra trás, ó. Nossa, eu não perdi o round. Cara, ó, 25 do Starboy e 40 do Mise. Ai, meu Deus, ele matou. Olha pra direita, primo. Amei, senhor. Ganhemos. Caralho, mané, não é possível. Cara, na moral, só deixa eu ver uma coisa. O que? O cara fez 200 de dano, cara, numa partida de 70 rounds. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS. Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Filho do K-Wave vai matar agora? Ah, e ele é contra a Lendia? A Jane Mane, olha pra ele. É último. É último. É último. Pusamos o Headshot Machine no time aí, pô. Não enganei o inimigo, mané. Ele tava com a base aí. Calma, calma. Segura mais um fogo. No 5. Alô? Cuidado com a Bang! Passou. Foi um sucesso! Tô dando o B. Ah, não é impossível. Quadrado B, cara. Quadrado. Quadrado B. Olha o flash! Trava. Um cara meia, eu tô com de vida. Ah, eu travei. Ah, você pode ver, cara. No spray ele não mata ninguém ainda no spray, cara. Ele não mata ninguém ainda no spray, cara. Tá muito estranho a mira desse cara, velho. Meu Deus. E aí? E aí? cê. eu tô bom eu tô bom em cima em cima meu Deus não pega a mão mais trabalho extra vamos lá mas a mulher dele fogo no buraco nada nada é eu vou dar back vai ter meio os caras não lhe amei é 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 embaixo do é é é é Meu Deus do céu, porque ninguém matou ele? Direita, cara, para de se fazer, cara. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma